Gente, bom dia! Gente, esse é nosso almoço hoje. Ó, saladazinha, uma bananazinha, tá gente? Um arroz, ó, bem soltinho, branco, tá gente? Esse aqui é o meu peixe, tá gente? Filé de peixe e tilápia. Aqui é uma saladinha pra mim. A salada do meu esposo é essa daqui, ó. Então, ele gosta dessa salada assim, ó, grosseira, tá gente? E aqui, gente, ó, tem mais peixe fritando aqui, mais tilápia. Esse aqui é o meu feijão, gente, ó como está. Uma delícia esse feijão, tá gente? Feijão branco, aqui eles comem mais feijão preto, mas hoje, ó, beijo, gente. Chá que tem aqui dentro, tem corinho de corpo, liluíça, tem tudo. Esse feijão está uma delícia! Então, esse é meu almoço de hoje, mais tilápia aqui fritando, eu frito dentro de uma panela. Gente, hoje eu fui no mercado, gente, eu achei essa pimenta aqui, ó, gota, né, a verde, né? Tem a vermelha, eu comprei duas, eu comprei essa daqui, tá? Essa gota verde, eu nunca experimentei essa gota verde, eu vou experimentar ela. E essa daqui eu comprei duas, eu comprei uma vermelha, mas a vermelha está ali, tá? Eu comprei, deixei só uma aqui e um restinho dessa daqui que está aqui, eu não quero perder, né, gente? Ainda tem um pouquinho aqui, ó, restinho de pimenta. Então, eu comprei uma verde e uma vermelha, tá, gente? E essa daqui é a minha salada, tá? Eu gosto de salada só assim, eu gosto assim, tá, gente? E o meu querido peixe, né, esse é o principal do prato de hoje, o peixe. O peixe é tudo de bom, peixe, eu gosto de peixe, não sei se vocês aí gostam, mas eu gosto de peixe. Hoje o nosso almoço não vai ser carne, a gente comeu carne, né, ontem, né, ontem de ontem. Então, hoje, só peixe. O prato principal hoje é peixe com arroz branquinho assim, gente, ó, deixa eu botar aqui a panela na mesa, ó. Tá, gente? Aqui é tudo simples, tá, gente? Tô mostrando meu dia a dia, tá? Então, ó, essa salada é grosseira, que ele gosta assim, sabe, gente? Ele gosta assim, ó. Então, já coloquei, é... Falta só ele colocar o vinagre, eu não gosto de vinagre, gente, eu gosto de limão. E essa banana, gente, que eu achei no mercado, tá? Eu comprei pouca porque só é eu, ó, e elas são bem grandonas. Então, eu gosto de comer elas com feijão, porque eu vou comer pimenta. Aí, pra não ficar muito ardendo demais, aí eu prefiro... É... Elas frutas. Eu gosto de comer elas frutas, sabe? Mas tá uma delícia esse... Essa banana, vai tá uma delícia essa banana, bem docinha. Eu conheço essa banana daqui, ela é muito boa, tá? E o meu peixinho, tá, gente? Então, ó, obrigada por tudo, gente, tem chegada aí no meu cantinho. Eu fiz um... Ó, os nossos copos ali, tomar suco, ó. Um azul e um rosa. Tá vendo, gente? Eu compro pra mim, sabe? Eu vou pro mercado. Gosto de comprar os meus copos assim, ó. Eu compro o meu rosa. Ele tá até com água aqui, ó. Ele botou água aqui. Eu compro o meu rosa, sabe? E ele vai e pega um azul. Então... É bem engraçado aqui em casa, tá? Então, esse é o meu, esse é o dele, né? Que fica aqui, tá com água. Que ele botou água ali, né? A gente já vai almoçar. Tá, gente? Eu só não vou gravar almoçando, gente. Eu tô bem... Né? Hoje eu tô bem... Bem apressada hoje. Tem muitas coisas pra fazer hoje. Então, eu vim só mostrar aqui, tá, gente? Eu gravei aqui, tá? Só esse... Esse é meu almoço bem simples mesmo. Não é um almoço bem... Chique, tá? Devia ter feito uma saladinha. Assim, uma verdurinha. Mas eu não quis fazer, tá? Uns legumesinho. Mas amanhã eu vou tá gravando, fazendo outro vídeo. Vou tá gravando pra vocês verem, tá? No meu dia a dia, tá bem? Vou terminar de assar o peixe aqui e volto. Olha, gente. Eu botei aqui o feijão aqui na mesa pra vocês verem, ó. Tá, gente, ó. Esse feijão tá uma delícia. Eu botei pouca coisa, gente. Porque só essas coisas aqui, só eu que como, tá? Ele não come isso aqui, não. Se ele muito pegar, ele pega uma... Uma coisa dessa aqui, uma linguiçinha dessa aqui, ó. E come. Mas ele não é bem chegada a linguiça, não, tá, gente? Só eu que como, tá? Então, esse é meu almoço de hoje. As moscas já estão entrando aqui. Quando eu abro o basculenta aqui, gente, entra tudo. Pra dentro de casa. Então, eu vou estar mostrando a vocês. Vou estar escritando aqui mais... O peixe que eu tô terminando de fritar aqui. Tá? Então, esse é meu almoço de hoje. Pilata, fruta e filé de peixe. Filé de menusa. Melusa. Acho que é assim. Tá, gente? Tá feitinho, quentinho, ó. Vocês estão vendo, né? Olha como tá. Então, esse é meu almoço de hoje, tá, gente? Então, fique todos com Deus. Deixa o meu joinha. Eu botei um pano aqui, gente, assim, ó. Porque, assim, eu lavei a banana, né? Que a gente não pode pegar aí, trazer do supermercado e comer não. Abrir e comer não. Então, eu lavei, né? E coloquei um pano aqui pra escorrer a água. Aqui em cima do pano. Tá? Ó, fique todos com Deus. Deus abençoe vocês. Tudo de bom pra vocês, tá? Deixe meu joinha, tá, gente? Curta os meus vídeos. Compartilhe. Você que está chegando aí, tá, gente? Vem até meu cantinho. Não saia sem deixar meu joinha. Deixe meu joinha. Eu preciso do joinha de vocês. Preciso da ajuda. Da ajuda de vocês, tá, gente? Pra que meu canal venha crescer. E pra meu canal crescer, são vocês que vão fazer isso. Então, é a ajuda de vocês. Então, ó. Beijo pra vocês, tá? E me ajude a crescer meu canal, tá bem? Então, esse é meu almocinho de hoje. Minha pimenta que eu achei que eu me apaixonei por essa pimenta verde, ó. Linda, tá? Então, tudo de bom pra vocês, tá bem? Deus abençoe todos. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu não quero fazer vídeo muito comprido, gente. Porque fica difícil das pessoas assistir, né, os vídeos. Então, eu prefiro fazer um vídeo assim, mais curtinho. Pra as pessoas tenham acesso e possam assistir todinho, tá? Mas depois eu vou estar fazendo vídeo grande. Não muito grande. Eu tô entrando nas lives. Aí as lives querem vídeo pequeno. Não querem vídeo muito grande, tá, gente? Então, ó, mais um peixinho aqui saindo, ó. Então, esse aqui vai ser meu almoço, tá? Fiquem todos com Deus e tchau. Fui.